Não tem como não ele, não tem como dele Ih, a cezinha Coisa mais como na cara dele? Olha o quadro cezinha Toda vez nada mano Cezinha, olha o quadro cezinha Olha o quadro cezinha Olha o quadro cezinha pra mim Ah, cezinha Assim? Faz mais Não tem como ele Não tem como ele Não tem como ele Você não estava vendo nada Você não estava vendo nada Não, você não ganhou nele Para Você não sabe o que ele é novo Vai Por que você começa a pegar na cara Não, como é que? Ganhar ele vai ganhar Não, eu não sei Eu não sei Ganhar ele vai ganhar, lógico Não tem como ele Não tem como ele vai ganhar Não tem como ele vai ganhar Não tem como ele vai ganhar Eu sou terredinho naquela hora Eu não tenho que ir pegando com as mãos Minha meta é sair de fora Caramba Caramba E a meta era sair de fora Mas não deu? O cara foi me vingar E fez pior Pior não, foi Por que ele saiu de beleza? Por que ele saiu de beleza? É engraçado, né? Não, eu não fui vingar ninguém Quer vingar você? Não, o mole pega pro meu Ai ai Agora O que é isso?